O Liminar determina a soltura de presos que tiveram liberdade condicionada à fiança no Espírito Santo. A Defensoria Pública do Estado entrou com habeas corpus pedindo a soltura de todos os presos do Espírito Santo que tiveram liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontram na prisão. Na Liminar, foi apontada a superlotação dos presídios no Estado como um facilitador para a propagação do novo coronavírus. O pedido foi feito com base em recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a máxima excepcionalidade das ordens de prisão preventiva. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou eliminar e o pedido foi então encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Sebastião Reijúnior afirmou que diante do momento excepcional de pandemia do vírus, não é razoável a manutenção dos investigados na prisão pelo não pagamento da fiança, já que são casos de menor gravidade. O ministro ressaltou ainda que o judiciário não pode ser alheio aos problemas da sociedade e aceitou eliminar destacando que ela afasta apenas a exigência de fiança, não afetando outras medidas cautelares que tenham sido impostas.